Aqui nessa figura, a gente vê que existem, nos alimentos, diferentes tipos de ácidos graxos. Eu posso ter no mesmo alimento, por exemplo, na gordura da carne, ácidos graxos saturados, mono, insaturados, ômega 6, ômega 3 e outros. Agora, o que a gente vê mais na gordura da carne? A gordura saturada. Por isso que a gente diz que a gordura da carne é fonte de gordura saturada. Assim como a manteiga, olha lá, ela tem 51% de ácidos graxos saturados. A manteiga de cacau, ela vai ter 58% de ácidos graxos saturados. Aí depois, eu vou ter aqueles tipos de gordura que vão ter mais ácidos graxos mono, insaturados. Então, quando a gente olha para o azeite de oliva, por que a gente fala que ele é fonte de gordura mono, insaturada? Porque ele tem 71% desse tipo de ácido graxo. Não é que ele não tenha também saturado e outros, mas o que observamos em maior quantidade é essa gordura anti-aterogênica, que protege o nosso coração. Agora, olha lá o óleo de palma, que é muito utilizado para fazer a Nutella. O óleo de palma, ele vai ter principalmente gordura saturada, 48%, associada a outros. Gordura mono, gordura do tipo ômega 6 e outros tipos de ácidos graxos. A banha de porco, ela tem bastante gordura saturada, 36%, mas ela também tem bastante gordura mono, insaturada. Certo? Então, quando eu falo que uma gordura, ela é fonte de um tipo de ácido graxo, é porque em sua composição, vamos ver uma quantidade grande daquele tipo de ácido graxo, como é o caso do óleo de girassol, que tem muito mais gordura do tipo ômega 6. As gorduras do tipo ômega 6 tendem a reduzir colesterol total e LDL colesterol, ômega 3 tendem a reduzir triglicerídeos e aumentar o HDL colesterol, colesterol bom. Gorduras monoinsaturadas diminuem o colesterol ruim, colesterol LDL. Agora, gordura saturada está mais associada ao aumento desse LDL, mais associada à aterogênese.